Música 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 大家好,歡迎來到Mais Xiu Han Yu的演版第三集,烤肉! 今天我要跟大家分享最古老的烹飪方式,烤烤。 n食人发现火之後肯定做了烤肉来进去 不同文化对烤肉的影响很大 今天我们来认识世界两端的烤肉 阿根廷烤肉在全世界都很有名 对于爱吃的我来说 烤肉比足球更能代表阿根廷 阿根廷敌广人気有很多牧场 牛都很开心 所以肉也很新鲜 质量特别好 非常非常好吃 不准做熟的烤肉 是最美味的 我第一次 亲我老婆吃承送的 阿根丁烤肉的时候 我点了有名的阿萨洛沃索 就是有汁 其实就是有血水 是两分瘦的烤肉 我老婆 觉得肉不熟 不能吃 后来因为她很勇敢 终于尝了 多吃烤肉 觉得特别好吃 发现了新的美味 从那时期 我老婆只喜欢吃两分手 中国很大 中国菜丰富多亚 我今天要跟大家分享的是 中国朝鲜族的 韩式烤肉 京城有很多 韩式烤肉的饭店 为什么呢 因为中国有56个民族 其中的朝鲜族 大部分都住在吉林省 演变自吃粥 所以在吉林省 到处都有 韩式烤肉 对我来说 韩式烤肉的特点是 在粘桌上烤肉 有很多蘸料 味道很丰富 我不是说了 我们一起吃粥 你吃粥 在冰简里面 尽也会瞧 尽一切不准 吃粥 那边就让煮中 在冰简里面 在火腿下烤肉 在中国 除了 在冰简里面 尽只能处理 os dois assados. A parrinha está sobre a mesa e podemos usar enrejado ou plancha segundo o que vayamos a assar. Además, temos uma campanha extractora sobre cada uma para não lenharnos de olor a humo. O fogo é a carbono, neste caso, e se usam cubos de carbono que arden muito rápido e nos permitem uma rápida coção. Al ser um assado de coção rápida, a carne tem que estar cortada em troços pequenos, por isso nos dão uma pinça e uma tijera para cortá-la enquanto a cozinha. Na carta podemos encontrar muitos tipos de carne, cortada fina, gruesa, com e sem grasa, e com e sem assado secreto. Neste restaurante tem um corte de carne que tem um sabor muito parecido ao do assado argentino, ou talvez seja minhas ganas de comer um, mas realmente é muito rico. Além disso, a carne macerada tem um sabor muito especial. Para acompanhar a carne pedimos arroz estilo coreano e a clássica tortilla com frutos de mar. Para condimentar a carne podemos usar os distintos adereços que nos oferecem. Ah, um detalhe importante é que a hora de comer a carne se enrolla em uma hoja de lechuga ou outra verdura junto com ajo, ají picante e salsa. Riquísimo! E agora quero agradecer a mi amigo Emma por filmar un auténtico asado familiar argentino. Gracias, Emma! Encontin, no sé. Vamos lá. Vamos lá. Arcontin烤肉. Encontin烤肉, 最常见的是烤牛肉, 香肠和雪肠. Especialmente. Especialmente. Encontin烤肉. Encontin烤肉, 牛的普通部位 有普通的脂肪. Especialmente. 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 O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá. Porque o tempo é muito longo para os argentinos, não é só o tempo de comer, mas também é o tempo de conversar com os amigos. O tempo de comer, o tempo de comer, o tempo é muito bom. Mesmo que o tempo de comer é muito rápido, mas o tempo é muito rápido, então o tempo é muito longo. O tempo de comer com os amigos e os argentinos é igual. Ainda que os dois assados parecem muito diferentes, depois de prová-los nos damos conta que têm em comum muito mais do que pensamos. Não só no sabor, mas no fato de compartilhar com família e amigos uma comida ao redor do fogo, o que nos demuestra que dois culturas tão diferentes se acercam muito com o calor das brasas. Os espero aqui, do outro lado do planeta, para degustar um rico assado. Até a próxima! A cocina é uma parte fundamental da cultura china e evolucionou com os séculos, sendo atualmente um arte aos olhos deste assombrado estrangeiro, que teve o privilégio de provar os pratos mais famosos do país. Os pratos variam enormemente segundo a região. Na China Antigua existiam quatro estilos culinarios que não pararam de evolucionar, e atualmente se considera que há oito grandes estilos culinarios bastante diferentes entre si. Mas antes, devemos começar por conhecer algumas questões básicas sobre o arte culinário de China, e que melhor maneira de começar que conhecer algo de seu vocabulário. O vocabulário específico de um campo determinado demuestra a maestria de uma cultura em dito campo, e aqui é onde o idioma chino nos demuestra o altíssimo nível da gastronomia china. As palavras para describir as formas de cocción estão no ordem das decenas. Por exemplo, chu, hervir os alimentos, cheng, cocinar ao vapor, xun, ahumar, cha, esfreir con abundante aceite, e também chao, que é saltear os alimentos, e outras tantas que nos traen dolor de cabeça ao querer traducirlas ao español. Mas hoje vamos experimentar uma especial especial, cao, azar. Desde a antiguidade, a etnia Han tem a costumbre de evitar as comidas crudas, sobretudo a carne, por uma questão de higiene. Comer a carne jugosa, como fazemos os argentinos, é pouco comum para os chinos, e podemos ver esta costumbre de cocinar completamente os alimentos, reflejada no vocabulario referido a formas de cocción, já que muitas formas incluyen varias formas de cocción ao mesmo tempo. Por exemplo, para fazer uma carne hong xiao, primeiro se la hierve, depois se la saltea e se la termina cociendo en uma mezcla de ingredientes até que se reduce o jugo. E aqui é onde os extranjeros nos mareamos ao momento de querer seguir uma receta de cocina china. Como dissemos, as palavras para expressar as distintas formas de cocción estão em ordem de as decenas, e algumas são combinación de várias, em uma estricta ordem, por suposto, e para algumas não há uma tradução direita em espanhol. Na gastronomia de Argentina, as formas mais populares são asado, hervido, frito, estofado, etc. Hoje falamos de asar, ou seja, cocinar a comida cerca do fogo, que é a forma mais antiga de cocinar os alimentos e a mais popular na Argentina, onde não só asamos a carne para fazer o famoso asado, mas também pizzas e empanadas. Em China podemos comer carne asada, que é cao rou, ou brochetas asadas, que é cao chua, e, sobre todo, aqui na região noreste, onde não nos deixam extrañar tanto os asados argentinos, porque encontramos uma amplia variedade de platos asados, desde carnes e verduras, até pescados e mariscos. Não sou um experto em cocina, por isso pido desculpas por o rudimentário de minhas explicações, já que, apesar do tempo dedicado a tratar de fazer as claras e simples, a falta de palavras equivalentes em espanhol, faz as explicações muito largas e complicadas. Por isso espero que as imagens tenham sido de ajuda e tenham aberto o apetito, convidando-los a experimentar com novos sabores, já que, como diz o dito popular chino, ler 10.000 libros e viajar 10.000 quilômetros. O que leemos se complementa com o que experimentamos, e o que experimentamos se enriquece com o que leemos, sobre todo, ao estudar um novo idioma, ajudando-nos a dominar mais facilmente o novo idioma e a sua cultura desde algo cotidiano como a cozinha.